Vocês sabem que eu sou ativista de moda, eu represento o Fashion Revolution, que é um movimento global aqui em Brasília. Esse movimento está presente no Brasil em mais de 80 países, e hoje, dia 15 de abril, começa a Semana da Revolução da Moda, é a Semana Fashion Revolution. E eu vou passar para vocês um vídeo, que é um vídeo de um convite a vocês a refletirem sobre as roupas que vocês vestem. Vamos lá, vou colocar aqui. E se as nossas roupas fossem capazes de contar suas histórias? O que será que elas teriam a nos dizer? A moda tem o poder de transformar e contar boas histórias. Nós acreditamos, somos todos capazes de agir. Faça parte da revolução. Semana Fashion Revolution Brasil 2024 Ficou lindo, né, gente, esse vídeo? Eu quero compartilhar com vocês um depoimento que eu fiz hoje na revista Fórum, falando sobre as roupas que as histórias contam. Eu fiz questão, inclusive, de vestir o mesmo vestido que eu estou aí nessa foto. E aí eu quero propor a vocês um desafio. Quais histórias a roupa que você veste conta? Quem fez? Do que são feitas? Como foram feitas? Onde? Por quanto foram feitas? De onde vem a fibra dela? Foi algodão? Usou agrotóxico para ser cultivado? Como eram as condições de trabalho da pessoa que o cultivou? Era de poliéster, um produto do petróleo? Como são descartadas? De que forma a moda pode ajudar a entender a avalanche de transformações pelas quais o mundo passa nesse momento? Como a moda pode ajudar a adiar o fim do mundo? Emergência climática, modelo de produção linear, degradação ambiental e injustiças socioambientais e climáticas, urgência de práticas sustentáveis e responsáveis por essa indústria. Garantia de trabalho decente para todas as pessoas envolvidas, uso de fontes renováveis de energia, o fim do uso do petróleo. Integração de tecnologias ancestrais e contemporâneas, incluindo a inteligência artificial, os processos produtivos. A abordagem de questões históricas e estruturais da moda, como a ausência de representatividade e inclusão, além da divisão desigual do trabalho, que afeta sobretudo mulheres e grupos minoritários. Tudo isso tem a ver com moda, com a roupa que você veste. E para debater essas questões, começa hoje, 15 de abril, a décima edição da semana Fashion Revolution Brasil, evento anual do Fashion Revolution, que é o maior movimento ativista de moda do mundo, que está presente em mais de 80 países. E a semana Fashion Revolution é um marco no ativismo de moda global, e esse ano está completando 10 anos aqui no Brasil. Eu sou representante aqui no Distrito Federal desde 2018, e desde muito nova eu me interesso em entender os encontros da moda com a política. Minha mãe foi costureira, eu adorava vestir as roupas que minha mãe fazia para mim, todos feitos sob medida, e minha tia também, tia Val, minha mãe já se foi, mas minha tia está aqui. Aliás, eu era a única, que por mim você pode pregar até com durex que eu uso, sendo diferente eu estou de boa. E aí eu cresci correndo ali, minha mãe era servidora da Câmara, e eu cresci ali naqueles corredores, e sempre me chamou muita atenção aqueles lugares, aquele espaço de poder sempre ocupado por homens, brancos, ricos e vestidos de terno. E aí eu comecei a associar. O que a moda tem a ver com a política? Na minha visão, tudo. Porque a gente só pode melhorar a forma como as nossas roupas são feitas, compradas, cuidadas e descartadas, se o poder público, os governos, promoverem mudanças estruturais para transformar a moda numa indústria responsável, transparente, justa e sustentável. Então, eu convido vocês a conhecerem o Fashion Revolution, a se transformarem num revolucionário da moda. E a primeira, o primeiro passo para isso é você fazer uma pergunta simples. Quem fez as minhas roupas? E daí você tem um fio que vai te levar para lugares que você nunca imaginou que a moda pudesse te levar. Porque ela não está só na passarela, ela não está só no cabide, ela está nos campos de algodão, ela está nas florestas nativas, muitas vezes são derrubadas para poder fazer viscose. Elas estão no petróleo, que dá origem ao poliéster. E ela também está na potência da beleza, da identidade. É um caleidoscópio. Então, eu faço esse convite a vocês. Essa é uma semana em que eu falo que eu levo a palavra, eu levo a palavra do Fashion Revolution para que você também pare para pensar na roupa que você veste. Porque esse debate, ele diz respeito a todos nós. Porque nenhum de nós anda pelado. Então, todos nós, mesmo quem não curte moda, eu acho engraçado quando a pessoa fala, ah, moda é futilidade. Bom, tirando as comunidades indígenas isoladas, eu não conheço ninguém que ande pelado. Ou os nudistas que estão ali, né, separados. Então, eu faço essa proposta para vocês. Eu quero ouvir de vocês quais as histórias que a roupa que você veste conta. Essa daqui é uma peça que eu adoro. E ela é feita com retalhos, que a gente chama de upcycle. Você pega alguma coisa que não serve mais e transforma em alguma coisa com valor agregado. Aí é uma marca que eu adoro, quero mandar um beijo para os meninos do coletivo de dois. É inclusive um coletivo de dois, é um casal. E eles garimpam retalhos para poder criar peças. E claro que como é de retalho, todas são exclusivas. Então, eu adoro essa peça. E roupa a gente tem mesmo que repetir. E tem que contar histórias pelas roupas. Histórias de quem faz. Histórias de quem cultiva fibra. entender que nenhuma roupa nasce no cabide. Ela não brota. Ela passa por uma cadeia produtiva super complexa. Eu convido vocês. Lá na Revista Fórum tem vários textos para vocês refletirem sobre a moda. E a moda, para mim, ela é um exemplo da dialética. E das coisas são contraditórias. Ao mesmo tempo que ela é uma potência de destruição, ela também é uma potência de transformação. Então, eu acho que ela é uma metáfora perfeita para o nosso sistema capitalista. Até porque a moda só existe no sistema capitalista. Embora a gente sempre tenha se vestido, desde muito tempo, a moda, o sistema de moda, ele só existe dentro do sistema capitalista. Ele foi criado pela burguesia. Então, é uma alegoria. É um jeito da gente compreender como o mundo funciona. E aí, eu quero ouvir agora os comentários de vocês. Porque é um tema que, para mim, é super importante. Eu gostaria muito de ouvir a opinião desse chat maravilhoso aqui. Vamos lá. Olha, a Vera conta que minhas roupas são todas antigas. Tenho roupa que usei na gravidez do meu filho que tem 30 anos. Uso e gosto muito. Olha aí, que bacana. A Eliane comenta que ela tem roupa feita pela mãe dela, que faleceu em 2007. Tem um livro também, gente, não sei se vocês já leram, que é o Casaco de Marques, que conta muitas dessas relações afetivas que a gente tem com as roupas que a gente veste. A pele humana é o maior órgão do corpo humano. E é a roupa que está em contato com a gente. É uma coisa tão íntima. A roupa. A Aroldo Lacher combina. Minha querida mãe fazia roupas para mim e para minha irmã quando éramos crianças. Ela era costureira de mãos cheias. Saudades dela. Oh, querida. Pois é, eu tomei muito saudades da minha. Maria dos Anjos, salve, Ara. A Miriam Ramos, boa reflexão. Nunca parei para pensar. O Alexandre, eu tenho algumas camisas que são feitas de reciclagem de garrafas PET. Olha, posso fazer um comentário sobre o seu comentário? Vamos pensar o seguinte. Tem um dos grandes problemas da moda, um passivo ambiental, é que toda vez que você lava uma peça de poliéster, que é feita do plástico, né? Poliéster é plástico, que é feito a partir do petróleo, você libera microplásticos. Para você transformar a garrafa PET em camiseta, você usa uma quantidade absurda de água. E todas as vezes que você lava, você solta microplástico. Esse microplástico, que vem de vários lugares, mas sobretudo das nossas roupas, está mudando até a biologia marinha, está presente no sangue humano, está presente no leite materno, no sêmen dos homens, está presente em tudo, gente. O microplástico tomou conta do planeta e dos organismos vivos também. Então, eu sugiro uma reflexão. Por que a moda tem que cuidar do BO da indústria de bebidas? Garrafa PET não é para vestir, não. Ninguém deveria vestir plástico. Quem tem que cuidar do plástico das garrafas PET é a indústria de bebida, não a indústria de moda. Então, para para pensar sobre isso. É uma solução muito complicada, porque ela resolve um problema e cria vários outros. Então, fica a dica aí para você refletir sobre essa questão de camiseta feita com garrafa PET. Até porque, gente, a sua pele nem respira, porque você está vestindo plástico. Então, fica a dica, viu? Dá uma olhadinha aí, ó. O Alexandre Cardoso comenta, e Ara, você arrasa, muito obrigada. Mais consciência no vestir. Tenho roupas que comprei em 1999. Consumo consciente para viver essa modernidade capitalista monstruosa. Mas também, Alexandre, eu vou fazer uma outra provocação. O problema não é só do consumidor, não. Eu tenho uma birra com essa história de consumo consciente, porque coloca sobre os ombros do consumidor a responsabilidade de mudanças que são sistêmicas. A gente precisa é de produzir de uma maneira diferente. Por exemplo, parar de usar poliéster. O poliéster está transformando a vida na terra, está plastificando a vida na terra. E a gente precisa que os países, que as empresas, as grandes empresas, abracem essa ideia. A gente tem outras fibras para poder usar. A gente pode usar cânhamo, a gente pode usar bambu. Só que a gente precisa de escala. E outra, essa história de, ah, eu só compro roupa de moda consciente, moda sustentável. Moda sustentável, para mim, é andar pelado. Se não for andar pelado, não é sustentável. Mas a gente precisa de coisas baratas também, porque todo mundo tem direito de ficar bonito. Todo mundo tem direito de ter acesso ao consumo de coisas legais, bonitas, tem a ver com identidade, autoestima. Então, eu acho que a situação é muito mais complexa do que apenas o consumo consciente. Claro, é uma parte da busca dessa solução. Mas a gente não pode colocar sobre os ombros do consumidor. Agora, a indústria tem que oferecer para a gente alternativas para isso. A Tânia Amaral, eu agradeço aqui, que já é membra por 12 meses e diz que é excelente matéria para reflexão. O Giovanni comenta que não foi nem há muito tempo atrás que era apto roupas dos filhos mais velhos serem passadas para os mais novos. Hoje, roupas são rapidamente descartadas e nem mesmo tem a durabilidade de antes. Olha, Giovanni, vou dizer uma coisa. No meu grupo de amigos, meus filhos sempre usaram roupas de filhos de outras amigas. Muitas até vinham com etiqueta. Eles nunca ligaram para isso, nem eu liguei para isso. Agora, depois que está adulto, de boa. Vamos, né? Comprar roupas mais duráveis, comprar menos e melhor. Só que não existe bula de consumo. As pessoas compram o que o coração delas manda, o que o bolso delas permite. Então, por isso que eu acho que a transformação também se dá pelo consumo, mas não apenas por ele. Se dá pela produção e a gente precisa de escala, porque custa dinheiro. Quem é que tem dinheiro para comprar roupa? Ficam aí celebrando grandes estilistas que fazem coleções sustentáveis. Quem tem dinheiro para comprar uma Estela Macartney, gente? As pessoas compram na XII, na Xopi, e elas têm direito a isso. A gente tem que exigir que o produto dessas empresas seja de boa qualidade. Aí, aqui, o Gena comenta que o vídeo trouxe uma recordação da cultura de algodão no Alto Sertão Paraibano, que foi a maior fonte de renda para o Nordeste brasileiro. Pois é, o problema é que o agronegócio capturou toda a cotonicultura brasileira, que está destruindo o Cerrado para plantar algodão entupido de agrotóxico. Não sei se vocês sabem, mas 16% do agrotóxico usado no mundo inteiro, em todas as culturas, é usado para o algodão. Então, quando falam que é natural usar o algodão, depende do algodão. E aí, tem até uma matéria que eu publiquei na revista Fórum, saiu na revista Fórum Semanal e também está lá no nosso site, sobre um escândalo de grandes empresas do agrobusiness que se juntam com o Fast Fashion para desmatar, para envenenar o solo. Então, a questão é muito mais complicada, viu, gente? Muito mais complicada. Aqui, a gente tem a Rosilei comentando que descobriu com tristeza esses dias que não há reciclagem para alguns calçados, tênis, por exemplo. Dizem que não há como reciclá-los, li no site da Adidas. Olha, reciclagem é outro tema que a gente precisa parar e conversar durante um bom tempo, viu? Porque a gente tem que avaliar a quantidade de água que usa, o gasto que você tem de recursos naturais para isso. Então, a gente precisa discutir com franqueza, entendeu? Não existe panaceia, gente. Não existe Planeta B. A gente, por exemplo, muita gente acha que o brechó vai salvar o mundo. Eu acompanho, desde 2017, eu sou ativista de moda. Eu vejo só aumentar, sim, o mercado de segunda mão, isso é muito bom, só que não diminui o mercado de roupas novas. Então, é uma coisa, gente, a moda, como ela é a filha predileta do capitalismo, ela vai criando, gente, nicho de mercado. Aí você, por exemplo, a moda está destruindo o planeta. Ah, não, então vamos fazer uma moda sustentável? Aí eu me pergunto, o que é moda sustentável? Você pode até ter atributos sustentáveis na produção de uma roupa, você usar menos água para fazer uma calça jeans, não usar agrotóxico para plantar o algodão. Mas não existe moda sustentável. Moda sustentável é andar pelado. Única forma. Ó, a Patrícia contando aqui que como filha única, ela não tinha para quem doar em casa as roupas dela. Então, começou a doar desde que criança. Minha mãe, como trabalha no hospital público, leva peças minhas para lá. Olha que maravilha. Vamos ver aqui. A Maria dos Anjos comenta que éramos muito pobres. Minha mãe pegava retalhos e fazia coxas e cobertas para nós, com forro de saco de linhagem. Nunca tive moda, mas sempre tínhamos o essencial. Mas eu acho que você pode parar para pensar a moda de uma maneira mais ampla, viu? Eu, as roupas que minha tia e minha mãe faziam para mim, para mim era moda. Eu estava ali, aliás, eu achava que eu estava arrasando. A Cristina Lani está comentando, e a Ares está falando a minha língua. Sou costureira e busco sempre conscientizar minhas clientes a respeito do consumo consciente. Maravilha, gente. Aqui, a Márcia comenta que a moda exige consciência política, atitude política, conhecimento para compreender a origem das roupas que vestimos, a mão de obra que confecciona. Ou seja, é importante conhecer esse sistema. Por isso, gente, que eu sempre sugiro que o primeiro passo para você ser um revolucionário, uma revolucionária da moda, é perguntar quem fez as minhas roupas. Eu acho que é um ótimo exercício, porque aí você vai querer saber várias outras coisas. Aqui, olha, a Glaze, a Geisa, desculpa, presenteou com uma assinatura da TV Fórum. Opa, que maravilha. Muito bom, obrigada, gente. Então, a gente está nos finalmentes aqui. Eu adorei poder compartilhar com você a paixão pela moda, porque ao mesmo tempo que eu sou brava, eu critico, eu gosto de mostrar as incoerências. Eu também acredito na potência da moda, porque eu acredito na potência das mulheres, de costureiras, como muitas que estão aqui. Minha mãe mesmo colocou muito feijão no prato, costurando roupa para fora. Uma mulher, tem uma amiga minha que eu quero mandar um beijo para ela, Verônica Goulart. Ela diz, uma mulher que sabe costurar e tem uma máquina em casa, não passa fome. Você passa perrengue, viu, gente? Que não é fácil vida de costureira, não. Não vamos romantizar, mas fome não passa, sabe? Então, eu convido vocês, vêm comigo para essa reflexão tão importante, saber de onde vêm as roupas que a gente veste.